Exclusivo. John Testor negocia retorno de ídolo para a disputa da Libertadores. Olá torcedor do Fogão. Neste vídeo você ficará informado das últimas novidades do Botafogo. Mas antes disso, não se esqueça de deixar seu like e vamos para a notícia. A diretoria do Botafogo está de olho em reforços para fortalecer sua equipe e parece ter fixado seu foco no zagueiro Matheus Doria. O jogador, atualmente defendendo as cores do Santos Laguna, no México, é alvo dos dirigentes alvinegros, que veem com bons olhos a possibilidade de seu retorno ao futebol brasileiro. Doria, que já teve passagens por clubes como o Botafogo e o Olympique de Marseille, desponta como uma opção atrativa para a zaga do Glorioso. Sua experiência internacional e sua qualidade técnica o tornam um nome de destaque no radar do clube carioca. Em meio a essa movimentação, o Botafogo pretende iniciar conversas com o staff do jogador para avaliar as condições de um possível retorno imediato ao Brasil. A intenção é entender os detalhes contratuais e as expectativas do atleta, buscando alinhar os interesses de ambas as partes. A possível chegada de Matheus Doria ao Botafogo seria um reforço significativo para a equipe, que busca se reerguer e alcançar seus objetivos na temporada. Sua presença no sistema defensivo poderia trazer mais solidez e segurança à equipe, além de agregar experiência e qualidade ao elenco alvinegro. A expectativa é que as negociações avancem nos próximos dias e que o Botafogo consiga viabilizar a contratação do zagueiro, trazendo mais uma peça importante para seu plantel. Resta agora guardar os desdobramentos dessa possível transferência e torcer para que Matheus Doria possa em breve vestir novamente a camisa alvinegra e contribuir para o sucesso do clube. Esse é o canal Glorioso Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!